Hormônio produzido pelas glândulas sudoríferas, é isso mesmo. Ou melhor, supra-renais, o cortisol, ele é responsável por, dentre outras funções fisiológicas, regular também a pressão arterial, controlar os níveis de estresse e ajudar, sabe onde, gente? No sistema imunológico. É isso mesmo. Por isso que ele é conhecido como hormônio do estresse. E, ó, em alguns casos, os níveis hormonais, eles são decorrentes, né? Eles podem ser acima ou também abaixo do necessário para regular aí as atividades do corpo. Então, são fatores de risco para o desenvolvimento da ansiedade também, da depressão. O assunto é sério, viu, gente? Então, pra saber como o cortisol, ele atua no nosso organismo e como reconhecer também os sinais que podem indicar aí um desequilíbrio, nós estamos recebendo agora no nosso programa o endocrinologista, o doutor Wallace Holanda, que eu já sou, porque é um grande parceiro aqui já da TV Meio Norte. Vou logo aqui dar o meu bom dia para o doutor Wallace. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Idria. Olha, a gente vai, então, entrar em detalhes aí sobre esse assunto. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o doutor Wallace, ele estava dizendo assim, Idria, simplificando tudo isso, é o hormônio do estresse, não é isso, doutor? Isso mesmo. Eu queria que o senhor explicasse direitinho como é que esse hormônio atua no nosso corpo. Isso. Bom dia. Idria, nós temos alguns hormônios que eles fazem parte do funcionamento do nosso corpo. Sim. Certo? Dentre eles, nós temos o cortisol. O cortisol, ele é responsável por diversas funções. O hormônio é aquela substância que ela sai de um local e vai exercer sua ação em outro local. O cortisol em si, como você bem comentou, ele ajuda no controle da pressão arterial, ele ajuda nessa parte do estresse, ele ajuda no sistema imunológico, e ele é o queridinho dos consultórios. Como assim, o queridinho dos consultórios? O paciente, ele chega já falando, doutor, tem que dosar meu cortisol, porque eu acho, eu acho que eu não estou bem. Eu acho que eu estou sentindo um mal-estar, não estou rendendo bem no trabalho, não estou como estava antes. Não estou rendendo bem na academia. Então, é algo que o paciente, ele já chega pedindo para avaliar como é que está o cortisol. Ele chega já especificamente, porque ele viu em algum local, viu em alguma... Ou na internet, por exemplo, que isso pode ser responsável por todas essas funções, o cortisol. Então, quando o cortisol está baixo, a pessoa não produz de maneira adequada no dia a dia. Então, é uma pessoa que não vai render bem na academia, não vai render bem no trabalho, é uma pessoa que vai estar o tempo todo cansada, ela acorda cansada, acorda fraca, acorda com mal-estar. No entanto, Hidra, quando ele tem um excesso dele, também não é bom. O excesso desse hormônio, ele acaba produzindo diversos problemas. Um aumento da pressão arterial, um problema com relação à parte de peso, a pessoa ganha peso. É um peso, Hidra, que é localizado mais na barriga. Então, é aquela pessoa que ela tem aquela barriguinha mais, bracinho fino, perninha fina, mas aquela barriguinha acentuada. Então, fisicamente até, né? Até fisicamente dá para a gente identificar. Dá para ver, dá para perceber que tem algo estranho. Então, é aquela pessoa com o excesso desse hormônio, tem aquela barriguinha mais proeminente, braço fino, mas só que é uma pessoa cansada também. Ou seja, interessante, a falta desse hormônio deixa a pessoa cansada, o excesso desse hormônio deixa a pessoa cansada. O principal causa, por exemplo, do excesso desse hormônio é a pessoa que utiliza medicamento, por exemplo, para dor. Olha aí, gente. Para dor. Então, é uma coisa... Isso é importante. É uma coisa muito comum, Hidra. A pessoa chega assim, ela chega num pronto-socorro, ah, porque eu estou com a dor na coluna, estou sentindo mal-estar também, é uma dor. Aí, o médico, obviamente, para tirar a dor do paciente, aplica um corticoide. Aí, a pessoa vai no dia seguinte, é outro médico, o médico não sabe o que aconteceu no dia anterior, fala que está com dor também, aplica corticoide. Essa dose exagerada acaba provocando muitos malefícios, inclusive diabetes, hipertensão arterial, alteração no colesterol, tudo isso pelo excesso do cortisol. Ou seja, a deficiência é prejudicial, o excesso é prejudicial. Então, por isso, não existe aquela coisa, ah, um remedinho aqui para dor, que não vai fazer mal nenhum, não existe isso. Então, a gente tem que ficar sempre atento, é sempre bom conversar com o médico, analisar, falar o que está usando, é algo muito comum no consultório, Hidra. Então, o cortisólio pode acarretar em outros problemas, né, como o senhor mencionou aqui. Isso. Mas é o seguinte, tem tratamento, doutor, como é esse tratamento? É um tratamento fácil, simples, a pessoa vai no consultório, procura apenas um endocrinologista, ou tem realmente um trabalho de outras pessoas, né, uma outra equipe médica, né, também atuando nessa área? O problema do cortisol, quando está com deficiência, a gente faz a reposição dele, do hormônio. Então, como eu falei, né, o paciente, ele chega muito já buscando isso, porque ele acha que algo mudou na sua vida. Sim. Até o ano passado, eu era uma pessoa totalmente produtiva, esse ano não estou mais tão produtivo como ano passado. Então, a deficiência, a gente faz o tratamento. O excesso desse hormônio, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se ela não está fazendo utilização desse remédio para dor, como eu comentei. Então, muita dor, o paciente usa muito, geralmente eu falo remédio para dor, porque é o que geralmente os pacientes usam. Esse medicamento, ele pode ser utilizado para outras coisas também, mas geralmente o paciente utiliza para dor. É um medicamento muito utilizado para doenças reumatológicas, por exemplo, artrite reumatóide. Então, ele é utilizado no tratamento, lúpus também. Então, doenças reumatológicas, ele é utilizado no tratamento. Só que o excesso dele faz mal. Então, se está em excesso, a gente reduz a quantidade do medicamento. Se tiver algum tumor produzindo esse hormônio, aí a gente tem que tratar a causa, tratar o tumor. E essa questão da idade, doutor, isso aí pode atingir também tanto o excesso quanto a falta do cortisol. Pode atingir, por exemplo, crianças ou não? Ou só pessoas já adultas? Crianças, adultos e idosos. Mas qual é a faixa mais acometida? A faixa mais acometida geralmente é a mulher na faixa de uns 30, 40 anos de idade. Por quê? É onde a gente tem, por exemplo, nessas doenças, tumores, eles vão aparecer geralmente nessa idade. Pode aparecer na pessoa mais idosa também, como na pessoa mais nova também. Mas os tumores que produzem o excesso geralmente é na cidade. A principal causa da deficiência é uma doença autoimune. Se é uma doença autoimune, é o nosso próprio organismo atacando a nossa glândula suprarenal, nossa glândula adrenal. Então, doença autoimune geralmente acontece por volta da cidade também. Doença autoimune, ela está associada com outras doenças, por exemplo, hipotireoidismo, doença de tireoide, doença reumatológica, também são doenças autoimunes. Doença autoimune, como regra geral, acometem mulheres mais do que homens e acometem também nessa idade, entre 20 e 40 anos. E de que forma prevenir tudo isso? A atividade física, por exemplo, ela pode ajudar a prevenir ou não? A atividade física, a alimentação sempre ajuda, sempre ajuda. É muito bom a gente reforçar isso. Nessa deficiência, por exemplo, a gente tem que ter esse controle e também tem que fazer o tratamento. Então, é algo que vai acabar aparecendo, tem pessoa que tem uma chance maior ou menor. Como é que a gente pode ficar atento a isso? Familiares. Familiares que têm doença autoimune, quem tem problema de tireoide, quem tem doença reumatológica, quem tem diabetes na família, diabetes tipo 1, ficar atento porque tem uma chance maior a ter outras doenças autoimune. Autoimune reforçando, é quando o nosso próprio organismo começa a atacar o nosso organismo. Então, a gente tem que ficar atento para essas situações. Então, independente de aparecer os sintomas, os primeiros sintomas ou não, pessoas que já têm essa predisposição, devem então procurar um endocrinologista que de fato é o profissional indicado. Isso, isso. A endocrinologia, é interessante que a endocrinologia, ela abrange uma gama de doenças muito grande. Desde obesidade, diabetes, alteração no colesterol, parte dessa, os hormônios em gerais, como por exemplo, prolactina, é o endocrinologista que trata também, osteoporose, alteração no cortisol, alteração de hormônio de maneira geral, é o endocrinologista que vai tratar. Certo. Então, doutor, só para a gente reforçar aqui para os nossos telespectadores do programa, bom demais, né? Quando, então, esses primeiros sintomas, de fato, eles aparecem, né? E quando procurar esse profissional, só para a gente dar, então, essa reforçada? Pronto, então, reforçando. Se você não está realmente se sentindo bem, perdeu peso, ganhou peso demais, não está produzindo bem no trabalho, está cansado, acorda cansado, tem dificuldade para realizar atividade física, procure o seu endocrinologista. Bom, a gente também procura muito, tem essa mania também, quando está muito estressado, muito ansioso, né? De procurar também logo o psiquiatra, né? Está certo também, está certo. E aí, assim, algumas medicações, né? Medicações de tarja preta, elas também podem atrapalhar nesse processo, nesse tratamento, né? Dessa questão do cortisol? Acaba acontecendo assim, algumas medicações, obviamente, se a paciente exagerar nas medicações, podem atrapalhar no dia a dia, então, acaba confundindo um pouco o diagnóstico. Certo, e existem maneiras de reduzir os níveis de cortisol naturalmente? O corpo pode eliminar, né? É o que você falou muito bem, atividade física ajuda bastante. Atividade física, alimentação saudável, ajuda muito mesmo. Certo. Então, está aí. Olha, doutor, como fazer para ali procurar? Eu queria saber, olha, a gente está aqui vendo uma cartelinha, né, doutor? Isso. Olha só, com estratégias, né, comprovadas que ajudam a diminuir, então, o cortisol no organismo. Doutor, fala aí para a gente, olha só, o que a gente está conferindo ali, ó. Inclusive, a cafeína, olha aí, a cafeína. São maneiras, assim, da gente, na realidade, ter uma vida mais saudável, né? Sim. Todas as dicas aqui, que estão sendo mostradas, são uma maneira de ter uma vida mais saudável. Por exemplo, evitar o consumo de álcool, diminuir o excesso de cafeína. Como assim diminuir? O normal, tomar umas quatro xícaras por dia, é normal. O que não é normal é você ter o excesso, exagerar. Tem pessoa que toma a garrafa todinha de café? Sim. É demais, certo? Massagem relaxante, uma vida sexual ativa, sempre é bom, né? Respiração pelo diafragma, suplementação, vitaminas. Assim, a pessoa tem uma vida, procurar ter uma vida mais natural. Tá certo. Então, ó, vocês aí que estavam pedindo café hoje aqui mais cedo, da dona Seissa, viu? Nada de ficar tomando a garrafa toda de café, minha gente. Vamos evitar. Quatro xícaras. Quatro xícaras por dia. Olha aí, quatro xícaras, pode ser? Quatro por dia. Olha aí, quatro xícaras por dia. Então, eu estou ok, né? Pelo dia de dia. Acho que eu tomo quatro xícaras. Não, Hidra, deve ser a xícara. E, ó, a gente continua aqui com o nosso bate-papo aqui com o doutor Wallace, né? Que é um grande parceiro aqui da TV Antena 10. E a gente segue aqui fazendo essas perguntinhas pra ele sobre o hormônio do estresse, né? Que é o cortisol. Eu, por exemplo, não sabia, né? Que o cortisol era o hormônio do estresse. Hoje a gente está tirando aí essas dúvidas, né? Muito importantes com o doutor. E eu quero saber o seguinte, doutor. A gente vai aqui seguir a nossa conversa, porque é o seguinte, doutor. Como os níveis de cortisol, eles são medidos, né? Você falou que ele pode ser alto e também pode ser baixo. Como é possível medir isso? A gente consegue, Hidra, avaliar através do exame de sangue. O exame de sangue, a gente consegue avaliar esses níveis de cortisol. Então, geralmente a queixa dos pacientes, às vezes, é de uma deficiência desse corticóide, desse cortisol, achando que não está produzindo bem no trabalho, na atividade física, no dia a dia. Então, a gente consegue medir através do exame de sangue. Então, é algo relativamente simples, certo? E o excesso desse cortisol a gente tem que ver através também de exames laboratoriais, se realmente está aumentado ou não. Certo, doutor. Olha, a gente está aqui com algumas perguntas de telespectadores da TV Antena 10. Por exemplo, fizeram uma pergunta aqui. Quem foi, gente? Deixa eu ver aqui quem foi o nosso telespectador. É uma telespectadora. A Ana mandou aqui uma mensagem para a gente. Doutor, cortisol tem a ver com ataque de pânico? Eu tenho ansiedade e eu queria saber. Olha aí, uma pergunta boa, né? Tem a ver, doutor, ou não? Pergunta muito boa da Ana, pergunta bem pertinente. Então, quando a gente tem um excesso, por exemplo, do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Sim. Então, você pode ter, sim, pode ter ataque de pânico, pode ter transtorno depressivo, pode ter transtorno de ansiedade. Então, o excesso desse hormônio, ele pode provocar, sim, vários problemas. Tá certo. Ô, doutor, e existe algo de positivo no cortisol? Na verdade, assim, ele nos níveis adequados, ele faz o nosso organismo funcionar. Então, ele é fundamental para o funcionamento do organismo. Não pode estar de menos, não pode estar de mais. Certo. E também ele pode causar uma síndrome, é isso? O cortisol? Qual é essa síndrome? A síndrome da deficiência é chamada síndrome de Atzson. A síndrome do excesso é chamada síndrome de Cushing. Sim. Então, tem tanto Atzson como Cushing. Que são nomes de dois pesquisadores do século passado, certo? Que desvendaram, que descobriram essas síndromes. Certo. Então, vamos só saber direitinho quais são as características, né, doutor, dessas síndromes? Dessas duas síndromes, pode ser? Pode ser. Cim de Atzson, deficiência, aquela pessoa que está perdendo peso, a pessoa que não está dormindo bem, a pessoa que não consegue acordar cansada, é a pessoa que não faz atividade física de maneira adequada. pode acontecer também de perder as pelificações, ou seja, perde pelo também essa pessoa, tá certo? Pode acontecer. O contrário, o excesso, que é a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing seria aquela pessoa que está obesa, mas aquela obesidade, como eu falei, mais central. Sim. Vai na barriga, menos no braço, menos nas pernas. Uma pessoa não consegue nem subir uma escada de maneira adequada, porque fica cansada. Essa pessoa também começa a ter diabetes, hipertensão arterial, colesterol alterado, osteoporose, começa a ter estrias na barriga, então fica atento, estrias, aquelas estrias violáceas na barriga, estrias vermelhas mesmo. Então pode ser por causa do excesso de cortisol, certo? Então todas essas doenças podem vir junto com esse excesso. Bom, e quais são os casos mais comuns que as pessoas mais procuram lá no seu consultório, doutor? Seria aquela pessoa que está achando que está com deficiência do cortisol. Só que o mais comum que a gente observa realmente, de estatística, é o excesso por automedicação. Então, excesso do uso do corticoide. Certo. Predinizona, que é o mais comum, predinizolona, predisim, metatrinta, diprospan, às vezes as pessoas utilizam demais. Certo. E as medicações para dor, não é isso? Olha aí, gente, então é bom sempre ficar atento, né? Tem gente que tem essa manhia, né, doutor? De sentir uma dorzinha... Se automedica. Aí se automedica, vai lá tomar aquele comprimidozinho, às vezes até diariamente. É, acho que não vai sentir nada, não vai ter problema nenhum. Bom, a dor de cabeça em excesso, né, que muita gente toma e também acaba tomando essas medicações, né, para a dor. Elas também podem ser um fator, doutor, relacionado ao cortisol? Pois é, então a dica é sempre que tiver alguma coisa, uma dor que está demais, conversar com o médico, não vai se automedicar, porque às vezes a automedicação é o problema. Certo. O senhor utiliza suas redes sociais, doutor? Sim. Para dar dicas para as pessoas? Como é essa comunicação sua com seus pacientes, né, e também seguidores? Bem legal, minha rede social, Wallace, Holanda Miranda. Simplesmente. Olha aí, arroba Wallace... Holanda Miranda. Holanda Miranda, para você tirar, então, essas dúvidas relacionadas ao cortisol, o hormônio, né, do estresse, né, a gente muitas vezes pensa que a gente está tranquilo, que não está acontecendo nada, mas, né, é bom sempre, então, investigar, tá bom, gente? Olha, doutor, a gente quer agradecer, então, a sua participação. Eu que agradeço. Estou disponível. Mais uma vez aqui na TV Antena 10, tá bom? E por esclarecer todas essas dúvidas. Então, você aí, se tiver ainda mais alguma dúvida, esclarece aí com o doutor no Instagram dele, não é isso? Isso. Pronto, obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.